Flamengo tem uma péssima notícia além da derrota sofrida, da goleada sofrida pro Botafogo no clássico no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro e tem a ver com Arrascaeta, eu sou o Brown e você me segue aí que tem futebol todos os dias aqui no nosso perfil, logo após o primeiro gol do Botafogo, nesse jogo que foi 4x1 pro Botafogo, o Botafogo fez o primeiro gol aos 4 minutos e um minuto depois a gente teve o Arrascaeta sentindo, colocou ali a mão no adutor, na virilha, foi substituído, você viu ali que ele tava muito irritado pelo fato dele ter sentido tão cedo num jogo importantíssimo e o Flamengo anunciou nas suas redes sociais, anunciou através da sua assessoria de comunicação que Arrascaeta sentiu o músculo do adutor, o adutor nessa parte toda de dentro aqui da coxa que vai subindo até a virilha e que é um músculo que acaba sendo muito fragilizado quando você tem um problema de pubalgia, eu sou um cara que eu tenho pubalgia, então por isso que eu tenho essa especialidade e eu tô ligado que o Arrascaeta também tem esse problema, então talvez isso seja potencializado por isso, ainda não sabemos né, o Arrascaeta ele vai tratando paliativamente essa questão do pubis e vamos ver se ele vai ter condição, acredito que não tenha condição de jogar contra o Bolívar, mas vamos ver quando que ele vai voltar.